10 lugares secretos para você se esconder dos monstros do Rainbow Friends Então, se liga só, vou trazer um desafio aqui para vocês Vou mostrar 10 lugares onde você pode estar se escondendo dos monstros do Rainbow Friends Eu quero que vocês assistam esse vídeo todo e falem se você conhece todos esses lugares, beleza? Se quiser parte 2, comenta aí Transcrição e Legendas por Querida Criança